Fabão, a gente comprou a edição limitada do Heavensward, é isso? Uma pequena loucura aí, essa edição de colecionador, essa aqui é do Dolgão Que comprou uma edição física de PC e eu comprei a do PS4 Caixa é um pouco menor do que eu pensei que fosse ser Embora aqui atrás mostra as paradas que vem Coisas, tem o leque, caixa, artbook, a gente vai vendo E ela é pesadinha, bem pesadinha E aí tem essa protetora e essa caixa, a impressão é a melhor possível Esse acabamento prateado na ilustração que provavelmente é do Amano Todo o resto preto, tem um acabamento bem legal Bom gosto Sensacional Aí temos essa tampa aqui, vamos ver Começando o unboxing O que que a gente tem aqui no topo, tem um jogo aqui Tipo, não precisa porque você tem o código digital e tipo, já baixei, já comecei a jogar Mais como backup É Para ter a edição física do jogo A ilustração bonitinha Aqui, o que mais que temos Desse lado O artbook O artbook No mesmo acabamento também Preto fosco Esse acabamento metalizado É super bem detalhado, dá pra ver Olha só Lombadinha ali com o The Art of The Monster Vamos ver Aqui A arte do Heaven's Word mesmo Abre um pouco Aqui Vamos só Folhear rapidamente aqui, algumas páginas Vou conseguir ver melhor aqui Wow Não, é final Tipo, a arte é uma das melhores coisas desse jogo, né? Aqui a nova raça Os Aura Novo Diob Dark Knight Esse é o novo Diob que eu quero pegar O Balthier É, exatamente Arma de fogo Esse parece ser bem legal também O visual é sensacional Sim, esse chapelão de bruxa E a arma também com as cartas E o detalhe das cartas na outra página ali Exato É incrível Só folhear rapidamente o restante Tem as montarias, os cenários novos Alguns dos equipamentos mais lá para trás Bem legal Minutos 78 79, 80 E quatro páginas no total É um bom complemento para aquele artbook Exato Do Realm Reborn Exato Aqui é o Item principal Oh, o boneco Da coisa O boneco É bem padrão de caixa daqueles bonecos da Square Enix São da Kotobuki Embora esse aparentemente não seja Esquênix Toys Vou precisar de um estilete para cortar isso aqui Deixa aqui por hora É, que tem mais aí na cara E aí dentro da caixa Do ladinho aqui tem o último item que É a trilha sonora Ou uma seleção da trilha sonora Aparentemente Deixa eu ver Disco com conteúdo adicional Yours in motion Deve ser um disco Ah, o DVD De... Pode crer Será que não é Blu-ray? É É, provavelmente É É isso Jogo A caixa A estátua O livro E o disco E o disco Com material extra E aí é código digital Para bônus em game Inclusive Com uma montaria voadora Que é o principal destaque Da... O... Da expansão O capacete ali, né O Elmo Isso E o... E o Candyman Exatamente Muito bom Ótimo Essa luva é realmente O que é o estilete? Ótimo É O que é o estilete? O que é? O que é o estilete? O que é o estilete? O que é o estilete? Aí, achamos o estilete Agora vamos ver a estátua Aquele corte cirúrgico de cor, sempre tem uma dificuldade para conseguir abrir essas caixas, não pode zoar a caixa, só quem realmente manja sabe disso, aquele cheirinho não dá para passar pelo vídeo, cheiro de tinta de estátua novinha, vamos ver aqui se tem mais um, aparentemente não tem mais nenhum adesivo, a base, é bem levinha na real e tem uma plaquinha de metal bem legal e aparentemente o espaço certinho para as patas da montaria voadora, vamos ver, ele é um pouco menor do que eu pensei que fosse, ele em si é meio pesadinho, tem a montaria, os detalhes, é bem feito, a pintura é muito boa, é, ele é realmente menor do que parecia, mas a qualidade é a esperada, vamos ver na base, vamos ver aqui como deve ser, imagino que assim, assim, encaixa a cauda aqui, exatamente, o espaço de encaixar, ele fica assim, é bonitão, respeitoso, é, fala moral, muito bom, com a plaquinha e tudo, e aí você acha que vale o que custou isso? Tem o custo Brasil, né, que sempre complica um pouco a equação aí, mas o conteúdo realmente é impressionante, é, tipo striking, você olha assim, tipo, poxa, dá gosto, é, dá gosto, é, produto de luxo realmente, é bonitão, olha isso então, a versão de PC tá ali, a mesma coisa, é o mesmo conteúdo, obviamente só muda a caixa, existe ainda jogo de PC físico aparentemente, é, acho que é isso então. Firmeza. Falou, falou. Falou. Falou.